E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, mais um react do BCC Mas antes, não esquece de me apoiar na loja Canal Geek Mix é meu nick de apoiador, de criador na verdade Manos, eu tô com uns pá de gift card aqui pra sortear pra vocês Mas a gente precisa chegar numa meta de apoiadores aí pra eu lançar esse sorteio aqui Sei lá, tipo mil apoiadores? Tem muito mais pessoas aí que acompanham o canal, então não esquece de me apoiar na loja Não esquece de rever se o nick lá de apoiador Canal Geek Mix não saiu E apoia aí pra eu poder liberar esse sorteio antes de acabar a temporada Ou pelo menos até o começo da temporada Então me apoia lá na loja Canal Geek Mix, tudo junto, não esquece Demorou? Vamos lá então, tem um vídeo bem interessante hoje aqui que a gente vai ver do BCC Que é um recorde mundial de 136 kills em um jogo O único jeito que eu vejo disso acontecer Sem ser, sei lá, criativo, parquinho Seria no modo equipe tumulto Naquele equipe tumulto de 150 Mas, como que no modo equipe tumulto de 150 alguém mata 136? Eu não sei o que o BCC botou aqui, mas vamos ver Hã? Nossa, olha a merda Não, 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 essa propaganda me ferrou muito Calma, 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 calma O que que eu não entendi? Tipo Ele tava ali paradinho, atirando no negócio Daí do nada Meio que deu um... A lava pulou, encostou na bundinha dele Ele saiu quicando pra lá e pra cá e morreu Foi isso que eu entendi Aí ó, Canal Geek Mix, apoia lá Vamos liberar esse sorteio logo Chegar na meta de apoiadores aí Conto com a força de vocês Ok Por enquanto tudo tranquilo Mais um Boca Aberta Vai ter mais? Vai chegar mais Tô vindo já, nego chegando Nossa, os caras é muito Boca Aberta mesmo, né, véi? Meu Deus do céu, véi Como pode? Como poeire Como poeireiro olvidar Será que tem mais? Não, só Ai, meu Deus Ok Por que eu tô tranquilo, maluco Spamando tiro com a 12? Nossa Vai, cebocão Nossa Tá Aham Ai Depois do evento O cara ficou matando as pessoas Ele matou 136 pessoas Depois do evento Ah, é aquele Equipe Tumulto Com meta de 200 Mas mesmo assim, velho De 200 O cara mata 136 Eu falei pra vocês que era no Equipe Tumulto Nossa Não morreu Triste Agora vai Oh O cara é bom O cara é bom de mira Acertou os dois tiros no mesmo lugarzinho 308 metros Agora eu quero que vocês comentem aí Para o vídeo Comenta Qual o seu recorde de kills no Fortnite? Uma partida normal no Equipe Tumulto Eu acho que no Equipe Tumulto é 26 o meu 21, 26 E na partida normal, 11 Não sei Comenta aí pra eu saber Porque eu realmente não lembro Mas comenta aí Eu quero saber Ah, é o cara parado ali Ele não viu Ele não viu o cara parado ali Ah, não Eu vi o cara 3,5 de distância Nossa Ah, tem uns maluco Meio trouxa, né Não dá pra entender Tá Ih, ah, tá Achei que tinha bugado Ué Ah O que é isso? Que tipo de hack é esse? O cara tirou pra frente E mata o cara atrás? Nossa Opa Pegou no pulo do gato O cara tentando fugir Botou armadilha Nooo Ele deu uma picaretada final no maluco No último milésimo de segundo Antes do espinho Ficou tocar a bonguinha dele Puta vida Ah, mas isso é tão básico Opa Oh, alô Eita Ih, apareceu jogando Não estou bugando Não estou bugando Olha isso, velho Olha isso, velho Cara, esse cara é mais bugado que eu no game Nossa, esses dias eu tava sem Os teleportes hard Ah, então você gosta de fazer as coisas pelo buraquinho Mas bem, isso é bom mesmo, cara Isso é bom mesmo Eu não sei como que a Epic não pensou numa forma De tampar esses buracos de construção ainda Porque eu sempre vejo a galera Ih, eu me roubado Um dia que a Epic fizer isso Vocês vão ouvir as criançadas chorando Nossa Eu não ligo por mim Pode deixar do jeito que tá Meteu o pé Nossa, olha que jogo quebrado, velho Nossa, eu ficaria muito pistola The monster Versus the mecha Ué Sincronia Sincronia, será? Nossa Quase Por um milésimo de segundo Mandou o socão em de boca No monstro Cuidado, é o monstro Eu só queria um carinho Eu só queria ser amado na vida Tomou uma muquetada na boca Olha o outro pelo buraquinho também Ué, o que ele tá esperando? O que ele está esperando? Momento certo 3, 2, 1 Nossa Oh, I just came around that corner You didn't even expect it And I'm gonna put up my hand like this And make it look like it's an awkward interaction But really, we rehearsed this five times Oh, I didn't see What an awkward moment Please buy the battle pass Oh, say, can you see But the dogs are alive Absolute garbage Oh, man Real Dr. Waple is garbage And everybody knows it Dr. Waple is garbage He doesn't even appear The awkward silence says I love it so much If you think that was awkward Just tilt the camera to the right Gooo Under the stairs Where is it? Não, 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 não. Hum, um cinema, um... Um tomei wasados! Oh, I mei! U, Ii! Tem uma ideia! 3, 2, 1 Ele ainda viu, ele percebeu O cara é boca aberta, mas não é tipo Mega full boca aberta Ele é um mini boca aberta Ele percebeu que o cara tava em cima depois Tem gente ali Ah Ele chutou o cara Nem vi, mano, nem vi que o cara tava ali Tava tentando encontrar onde o maluco tava Ele já tava voando Nossa, uma bolinha de boca Oh, oh, oh Rapaz, nice Sabe que eu gosto de jogar explosiva, né Tudo que explode eu tô curtindo Opa, era essa arma que você queria? Falou! Ele ficou vivo Os cara pularam da mesma altura E um morreu e o outro não What the fuck Mas por que que o outro retardado também pulou? Se o cara pulou do prédio Por que que o cara pulou? Sendo que ele sabia que não tinha construção Que era o começo da partida Tudo isso pra atrair uma kill Ah, mano Quicou? Ah, o Fortnite dessa temporada tem que ficar com muito esse negócio de meter a bica nos caras pra longe, né Tudo que você faz, você voa pra longe Ring bell, ring bell Don't ring the bell Oh, nossa Que isso Parece eu jogando no sonho Essa jogada do cara me lembrou aquela armadilha que tinha de veneno Nossa Deve ser muito triste pro mal Cara, abriu o buraco, tomou no cu Será que você me entende? Ixi, vai dar ruim isso Vou cair Não? Um de vida Um de vida Nossa Nossa, tem alguém seguindo ele, perseguindo igual o... Mentira que veio um esquentão na boca Sim, é uma garota Não, é um garoto Ele tem um garoto de garoto e um garoto Ele tem, na verdade, mais partes de garoto que partes de garoto Não Quer ver ele ser chutado pra longe, eu falei? Não Falei que tudo que você faz nesse jogo que tá sendo chutado? Você é bot O que você está fazendo? Tem um cara lá, passeando o mundo O que ele tá fazendo? Ué O que? Ele tá bugado Ele tá bugadão Ah, o cara nem pra abrir a porta e ver Ele tava bugadão, velho Modo do John Wick Ué 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 O que é isso? O cara tá mandando dano do nada ali Nossa, quem usa essa skin com capacete? Não dá, velho Ô, louco Duas lembram, manda pra ele a outra E aí, partida normal, tipo Duos Nossa Aí é muita cagada Ah, não, 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 não Isso é mentira Isso é parquinho Não é possível Não é possível Tá bom então Mas então é isso, galera Não esquece de me apoiar Na loja Canal Geek Mix Se você fizer alguma compra Pode me marcar nas redes sociais Seja no Twitter No Instagram Vai estar na descrição Lembrando que vamos chegar A uma meta de apoiadores aí Pra eu liberar um sorteio pra vocês Faz tempo que eu não faço E eu quero fazer alguma coisa Pra agradecer Aos apoiadores Firmeza Então é isso Não esquece de clicar no gostei também Comenta aí Seu recorde de kills Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau E tchau E tchau